Olá, tudo bem? Informações sobre a Igreja, o Brasil e o mundo. É hora do Boletim de Notícias aqui na TV Canção Nova. Confira os destaques de hoje. Em Roma, o Papa Francisco deu continuidade às reflexões sobre o Espírito Santo na Catequese. Recordando o ano de oração em preparação para o Jubileu, aconselhou a meditação do Livro dos Salmos. Uma grande sinfonia de oração cujo compositor é o Espírito Santo. Esta foi a definição que o Papa Francisco deu ao Livro dos Salmos na Catequese de hoje. O Santo Padre recordou que a Igreja vive um ano dedicado à oração, em preparação ao Jubileu que acontecerá em 2025. Segundo o Papa, o Livro dos Salmos, presente nas Sagradas Escrituras, é a sinfonia que enriquece a nossa oração, pois não está centrada em nós mesmos. Podemos expressar louvor, ação de graças, súplica, lamento, narração, reflexão de sabedoria e outros, tanto na forma pessoal quanto na comunitária. Apesar da origem histórica da oração e composição dos salmos, Francisco ressaltou que não se pode tê-los apenas como uma herança do passado. É necessário fazer dos salmos a nossa oração, como se fôssemos nós, os autores. E ao final da reflexão, pediu ao Espírito Santo que conduza a Igreja para que este ano seja uma sinfonia de oração. Apelo por paz e pela vida dos refugiados e a nomeação de um novo bispo para o Brasil. Estes são os destaques do nosso portal de notícias. Após a audiência geral de hoje, o Papa Francisco falou sobre o Dia Mundial do Refugiado, instituído pela ONU e que será comemorado amanhã. O pontífice desejou que a data possa ser oportunidade de dirigir um olhar atento e fraterno a todos os que são obrigados a fugir das suas casas em busca de paz e segurança. Ele reafirmou, todos são chamados a acolher, promover, acompanhar e integrar quem bate a porta. De Roma para o Brasil, a Diocese de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, tem novo bispo. O Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia de Dom Aloysio Alberto Dili, que completou 75 anos em junho do ano passado. O nomeado como sucessor é o Padre Itacir Brassiani, até então superior provincial para a América Latina dos missionários da Sagrada Família. Para mais detalhes dessas e de outras notícias, acesse nosso portal noticias.cancionnova.com. Eu fico por aqui. Acesse o portal noticias.cancionnova.com para mais informações. E acompanhe o nosso telejornal Canção Nova Notícias, às 15h para 7h da noite. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Uma ótima tarde para você.